Olá, meninas, tudo bem, meus amores? Então, gente, a aulinha de hoje eu vou fazer aqui com vocês um projetinho lindo, fácil, qualquer pessoa pode fazer, qualquer iniciante, até quem nunca fez boneca já vai poder fazer essa bonequinha. Então, eu vou usar aqui, ó, tricoline e malha de algodão fio 30, mas vocês podem usar malha cardarda, cota, uma malha que vocês tiverem aí. O legal é que vocês vão poder fazer até com retalho, né? Geralmente, a gente tem muitos retalhinhos em casa. Então, pra começar, vocês vão pegar, fazer dois círculos, né, na medida de 20 centímetros, certo? Aí, vocês vão fazer dois fuxicos, né, vai cortar e vai encher 20 centímetros. Eu fiz aqui um verde e um branco, certo? Depois que vocês fizerem esse, cortar esses dois fuxicos, vocês vão cortar também, eu vou dar logo as medidas pra vocês, aí vocês vão cortar aqui a perninha da boneca, que é só isso aqui, gente, ó, 16x16, vocês vão cortar no papelzinho essa medida aqui, não tem molde, vocês pegam a caneta e papel aí vai anotando, ó, perna, ó, 16x16 e 8x8. Essa é a perninha e olha que fácil, pra fazer o bracinho, ó, já coloquei até o nome braço. Então, aqui é 13x13, 7x7. Esse é o bracinho, perninha e os dois fuxicos, certo? Aí, vocês vão fazer aqui, eu tô passando logo as medidas pra ficar mais fácil pra vocês. Aí, a mãozinha, vocês vão cortar mais um círculo de 5 centímetros a mão, certo? Pra fazer o sapatinho, que é o sapatinho e o pezinho ao mesmo tempo, vocês vão cortar mais um círculo de 8 centímetros, ó, vocês vão fazendo o moldezinho de vocês no papel com essas medidas que eu tô dando, pra depois vocês passarem pro tecido, certo? E a cabecinha é essa medida aqui, ó, de 10x10, 10x10. Vocês vão dobrar a malha ou o tecido que vocês quiserem, vão colocar o molde em cima, vai riscar, né? Vai costurar na mão ou na máquina, quem não tiver máquina, faz na mão mesmo, depois, e enche. Depois, costurou, encheu, termina de costurar aqui, que vai, que ficou assim o meu, certo? Já fiz meu fuxiquinho. Então, aqui tá aqui já o corpo e a cabeça, certo? Depois, eu vou explicar aqui a perninha nessa medida que eu dei pra vocês. Aí, vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão colocar somente um pouquinho de cola aqui, ó, e vai colar essas duas partes aqui, ó. Vocês esperem colar, né, de leitinho. E aí, vocês vão pegar agulha, né, pega agulha com linha e vai costurar essas duas partes aqui, ó. Vocês vão dando aqui o pontinho, o pontinho invisível aqui, tá? Pode dar pontinha normal mesmo, isso vai ficar escondido, certo? Aí, aqui, eu vou fazer e volto com vocês, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, vocês vão juntar os dois fuxiquinhos de 20 centímetros, né? E vai fazer aqui a costura. Eu vou fazer e volto com vocês. Então, meus amores, ficou assim, ó. Costurei, certo? Costurei com essa linha aqui, né? Vocês podem costurar com a linha encerada, com a linha de pipa, né? Vocês podem dar duas voltinhas aqui pra ficar bem seguros. Vamos ver que magia é essa, o que vai, o que vai acontecer aqui. Então, fique aí, compartilhe esse vídeo, deixa o like, aproveita pra deixar o like e também se inscrever. Quem ainda não se inscreveram no canal da Narenita, certo? Então, aqui já tá. Vou reservar isso aqui, que eu vou precisar. E agora, eu vou explicar aqui a perninha da bonequinha. Gente, eu tô fazendo aqui a bonequinha mais conhecida aí, a boneca moranguinho. De uma maneira bem fácil, rápida, que vocês vão poder fazer tranquilo. Vocês vão tirar de letra, tá? Tanto o bracinho, quanto a perninha, é desse mesmo jeito que eu vou ensinar a vocês. Vocês vão pegar um pedacinho de tecido verde, porque o verde representa muito a boneca moranguinho, certo? Vocês vão pegar o molde da perninha, vai colocar em cima do tecido, riscou, coloca dobrado, porque você já riscou as duas partes, certo? Colocou aqui, dobra aqui. Eu vou ensinar assim, ó, dobra o tecido, ó, dobra aqui também. Aí, vocês vão riscar, recortar e vai ficar assim, ó, certo? Aí, vocês vão pra máquina ou na mão, vocês vão costurar aqui. Eu até já costurei um pedacinho aqui pra vocês verem, ó, já passei na máquina aqui. Aqui, a gente dá um pontinho e desvira, que eu também já desvirei, né? Ó, desvirei e deu um pontinho aqui e aqui, certo? Aí, vocês vão fazer aqui um fuchiquinho pra fazer o pezinho, que eu já dei até as medidas. O pé é oito centímetros, faz um circulozinho de oito centímetros, coloca um pouquinho de cola aqui e vai, encaixa aqui o pezinho dela, que a moranguinho também tem sapatinho vermelho, tá? E perninha verde. Aí, aqui, vocês vêm com a agulha, com linha e faz aquele pontinho invisível. Eu já fiz o meu, ó, ficou assim. Ó, os dois pezinhos dela, ó, dois sapatinhos, que é essa medida que eu passei pra vocês, certo? Aí, vocês colocam aqui uma passamanaria, o que vocês tiverem. Aí, a gente, ó, vamos colocar assim, ó, essa costura de trás, onde a gente finalizou aqui, onde eu costurei. Vou deixar ela pra trás, assim, ó, frente, assim, certinho, essa parte da costura pras costas, né, pra trás. E aqui, eu vou, ó, colocar um pouquinho de cola aqui, tá, gente? Ó, vamos colar aqui, ó, certo? Aqui, gente, essa costurinha tem que ficar aqui, ó. Tá dando pra vocês verem a costurinha aqui? A gente vai colar assim, deixar assim um pouquinho, certo? Ó, fez isso. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Nós vamos costurar aqui, certo? Ó, nós vamos colocar um pouquinho de cola aqui, ó, só um pouquinho, porque a gente vai costurar isso aqui, tá certo? Ó, vou costurar só pra ela ficar já, já numa posição boa pra mim fazer aqui o pontinho invisível. Aí, eu vou pegar a linha, né, e vou fazer esse pontinho aqui, certo? Eu vou costurar e volto com vocês. Prontinho, meus amores, já costurei. Se vocês tiveram a linha verde, tá? Eu até tenho, mas não sei onde eu coloquei, certo? Aí, eu tô fazendo com essa linha branca mesmo, tá? Ó, então, ela ficou assim. Olha, fica bem interessante aí, até diferente, né? Ó, por trás, vocês estão vendo aqui que pega aquela costura e fica pra trás, tá, gente? E a frente é essa. Aí, a gente vai pegar a cabecinha dela, ó, e vou aqui, ó, colar ou costurar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês acharem melhor costurar a cabecinha dela, vocês podem fazer isso. Eu não vou fazer, eu vou, prefiro colar aqui, eu vou colar, tá certo? Mas, antes de colar, eu vou colocar logo a sainha dela, tá certo? Então, eu peguei aqui um pedacinho de tecido, tá? Na medida, deixa eu tirar a medida aqui pra vocês, que eu esqueci, gente. Ó, vou tirar só a medida, que a medida aqui foi 70, ó, 60, vai. 60, aí, ó, 60 por 12. Aí, vocês aí, na casa de vocês, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Mas, pra essa medida aqui, esse é o tamanho ideal. Esse tamanho é ideal. Aí, eu fui pra máquina, franzir. Quem não tiver máquina, vai franzir na mão, ó. E passei aqui também um pedacinho de filó. Quem não tiver o filó, não precisa. Somente o tecido serve. Coloquei pra ela dar mais uma armação, certo? Ó, ficar mais bonitinha, certo? E ficou. E assim, a moranguinho, das bonecas mais grandes que eu faço, né? As maiores, de 60 centímetros, que eu faço pra vender, né? Eu faço nessas mesmas cores aqui. Essas mesmas cores. Aí, vocês estão vendo. É vermelho, branco e verde. É desse jeito. A minha é moranguinho, tá certo? Então, aqui eu vou pegar, ó, a minha sainha. Olha só, como ela já vai ficando bonitinha, tá, gente? Vou pegar aqui minha sainha. Vou olhar a frente aqui, né? Que eu quero. Aqui eu já vou colando, colocando uma colinha aqui, ó. Já vou colando tudo aqui, tá, gente? Vocês façam com calma, porque vocês vão estar em casa tranquila. Eu, na verdade, aqui a gente tem que correr um pouco, né? Pro vídeo não ficar longo. Senão, vocês não querem assistir, né? Um vídeo longo, né? Aí, aqui, ó. Eu já, ó, colei aqui a minha sainha, tá? Aí, aqui eu vou esperar ela colar. Olha como já tá ficando. Então, eu vou esperar colar um pouquinho aqui e volto com vocês. Olha como já ficou diferente, ó. Olha, tá vendo? Qualquer um faz, gente. Muito fácil. Tenho certeza aí que vocês vão poder, vão fazer tranquilo, tá? Aí, aqui eu já fiz os bracinhos dela, que é do mesmo jeito da perninha, como eu tava ensinando, só que essa mãozinha aqui é um círculo de 5 centímetros, né? Ó, um fuchiquinho. Aí, a gente vai fazer o fuchiquinho de 5 centímetros, ó. Eu passei aqui uma rendinha, né, ó, pra ficar bonitinho. E esse rolinho aqui, né, tem 13 por 13, 7 por 7. Aí, vocês fazem do mesmo jeito que eu ensinei aí a perninha. Vocês vão abrir assim, ó, vão passar aqui uma rendinha ou o que vocês tiverem. Vai colocar aqui uma cola, tá, gente? Ó, e vai encaixar aqui esse fuchiquinho de 5 centímetros, né? Que eu falei, 5 centímetros, ó, pra fazer a mãozinha dela. Gente, essa bonequinha dá pra vocês venderem a 30, 35 reais. Ó, pronto, já colou aqui, aí tu já tem as duas mãozinhas aqui, ó, bonitinha e bem fácil, né? Aí, aqui, ó, ela já vai se ficando bonitinha, gente, olha só. Aí, aqui, ó, eu vou colar, colocar aqui uma colinha, ó. Colocar aqui, olha, muito fácil de fazer. Quem nunca fez aí, ó, dá pra fazer aí e vender. Quem quiser costurar, pode também, viu, gente? Costurar. Eu tô fazendo de uma maneira bem rápida aí, até quem não tem máquina e tem cola quente, dá pra fazer, viu, gente? Ó, aí, aqui, ó, a gente vai colar o bracinho dela, espera colar, ó, espera colar, tá, gente? Pra ficar bem coladinho. Vou esperar e volto com vocês. Olha que fofa, ela já tá ficando aqui, meus amores, tá vendo? Ó, olha que bonitinha, certo? Aí, aqui, a gente vai cortar um coraçãozinho de feltro verde. Vocês podem colocar vermelho, mas, como ela já tem a saia vermelha e o bracinho que eu fiz assim, vermelhinho, então, eu vou, eu escolhi aqui um feltro verde. Pode ser até branco também, dá certo, porque a blusinha dela, que, no caso, esse fuchiquinho aqui é branco, né? Aí, aqui, eu fiz um coraçãozinho. Deixa eu tirar a medida pra vocês aqui. Tem 12, ó, 12 de largura, né? E 11, por 11, certo? Mas, é legal vocês fazerem esse coração, tá, gente? Ó, aí, aqui, ó, essa parte aqui, o coração já dá um acabamento aqui, tá, ó? Não se preocupe, porque a cola tem que tá bem quente. Fique tranquila, que não descola, tá, gente? Ó, olha só, que perfeitinha já tá ficando. Ó, isso é a golinha dela, que também já dá uma presença aqui nessa parte da blusinha, onde a gente vai, ó, coloca a cola aqui. Pode fazer várias dessas aqui, gente, já pensou em vender agora no dia das crianças, olha só. Muito legal. Na verdade, eu tô fazendo um bocado dessas bonecas aqui pra vender agora no dia das crianças, tá? Já tem algumas aqui, espero fazer mais. Tô passando pra vocês aí a minha ideia e já pra mim também, tá? Porque quem não puder comprar uma boneca grande, já pega uma pequenininha assim, ó. Isso é como se fosse a golinha dela. E aí, vou reservar aqui e vou... Já fiz aqui o meu rostinho. Vocês vão fazer do jeito de vocês aí, o rostinho que vocês quiserem. Eu usei as canetinhas aqui, ó, usei as canetinhas Micron. Vocês podem usar a canetinha da Acrilex, que não tiver essa, né, da Micron. Que essa aqui a gente compra pela internet, tá, gente? Eu ainda não vi elas nas lojas pra vender, nas casas de aviamentos. Aí aqui eu coloquei miçanguinhas, ó. E aí, pintei normal com as canetinhas, certo? Só o olhinho aqui é miçanga, mas vocês podem pintar também, tá? Cortei aqui alguns fios. Eu dei aqui umas 25 voltas num papelãozinho aqui de 19 centímetros, né? Fiz aqui um cabelinho aqui, né? Eu amarrei aqui. Tem que ter e eu escolhi essa cotelha aqui, tá? Ó, vou colocar um pouquinho de cola. Esse modelinho é o mais rápido que tem, o mais simples também, ó. Todo mundo vai saber fazer. E a minha moranguinha que eu faço, grande, eu uso esse mesmo tom de cabelo que é a cotelha, tá? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, mas se vocês usassem uma dessa, é melhor, vai realçar mais, tá? Aí aqui, ó, eu vou dar um pontinho aqui. Como eu faço, já tem esse penteadinho aí, ó. Vou pegar a minha lã e vou pontear aqui e aqui, tá? Aí volto com vocês, tá bom? Olha, meus amores, se eu explicar aqui, aí vocês colocam um pouquinho de cola aqui, ó. Pra esse cabelo, como é pra criança brincar, aí ele já cola aqui, colou. Vou fazer essa parte aí, porque tem meninas que estão começando agora, né? Ó, colou aqui, aí eu vou vir aqui, ó. E vou, ó, coloquei lã, a mesma lã do cabelinho numa agulha, ó. E vou dar esse pontinho aqui pra ficar mais seguro, certo? Ó. Ficou assim, olha. Prendi aqui, agora eu vou fazer do mesmo jeito desse lado aqui. Deu pra vocês entenderem? Porque tem muita gente aí que tá começando, né? E ainda não fez, aí vai cobrar isso de mim, né? Dizer que eu não mostro, então é isso, tá? Às vezes é só pro vídeo não ficar longo, tá certo? Então, vou fazer desse lado aqui e volto com vocês. Meus amores, então ficou assim. Aí eu costurei de um ladinho e do outro. Um restinho da lã que sobrou, eu fiz duas trancinhas aqui. Eu não fiz pra vocês verem, porque já tem até aulinha no canal. E é difícil, assim, da gente ter uma posição, tá? De qualquer forma, vocês nem iam ver direito eu fazendo as trancinhas. Porque tem que ter posição. Então, eu tenho que me arrumar aqui, me organizar e fazer essas trancinhas. Tá? Ó, aí aqui, ó, ela já tá de trancinha. Gente, olha que trabalho lindo. Que vocês podem fazer tão fácil aí, ó. Vocês não vão precisar, né? Deem de procurar molde lá no link de moldes grátis. Porque eu já dei todas as medidas aqui, tá? Bonitinha, perfeitinha aí, gente. Olha, que gracinha. Aí aqui eu vou só colar, aqui, ó. Quem quiser costurar, né? Aí não coloca esse feltro aqui, tá? Vai só direto costurar e faz uma golinha aqui, se quiser. Faz um, coloca aqui uma rendinha, né? Mas eu quis fazer assim porque, pra destacar mais a moranguinho, tá, gente? Então, eu vou segurar aqui pra deixar ela colar. Olha, meus amores. Já nasceu aqui, né? Olha o que vocês viram aí pra agora, né? Dá pra fazer um trabalhinho lindo. Então, eu vou esperar colar e volto com vocês. A cabecinha dela já tá colada. Aqui eu coloquei aqui uma fitinha, dessa mais fina. Não sei o número, mas é a mais fina porque ela é uma bonequinha pequena, né? Aí aqui, ó. Já amarrei um lado da trancinha. Vou amarrar outro aqui. A gente faz um lacinho, né? Pra dar um destaque, vocês podem usar uma fita verde, vermelha. Eu vou usar a branca porque vai destacar mais, sabe? Mas eu tenho da vermelha aqui, mas eu resolvi colocar essa aqui branca porque eu achei que vai destacar mais aqui a bonequinha, tá? Vocês aí, na casa de vocês, vocês vão fazendo o que vocês tiverem, tá? Não precisa fazer igual a minha. Quer dizer, tem coisas que tem que ser igual pra ela ser a moranguinho, né, gente? Ó, vou cortar aqui. E aí, a gente vai pegar o isqueiro, tá? Não esqueçam disso, ó. A gente, com cuidadinho, já fazer isso, ó. Travar aqui pra não ficar destilhando. Ninguém merece, né? Olha como ela já tá... Olha por trás. Agora aqui, ela tem um chapéu. Mas olha, até por trás ela já tá linda. Tem o chapéuzinho dela. Ó, que linda, né? Aqui tem um moranguinho. Ó, é um botãozinho de moranguinho. Que é a marca dela, né? Ó, a marca da moranguinho. Tem que ter isso aqui, tá? Bota só um. Não precisa colocar mais de um, não. Isso é só pra fazer a marquinha dela aqui, ó. Aí coloca o moranguinho. Isso vende em casas que vendem botões, né? Ó, a marca dela. Já transformou na moranguinho. É a moranguinho mais fácil aí, tá, gente? A moranguinho mais fácil do YouTube. Tá? Aí aqui eu fiz o chapéuzinho dela. Ó, cortei aqui um círculo de 12, de 13 centímetros. Ó, fiz dois circulozinhos, né? Aí desavecei. Corta com dois pra ela ficar mais forte, né? E aqui a gente dá um rasgo, desvira. E coloca aqui um elástico. Foi o que eu fiz. Quem não tiver muito tecido, faz só um com um só. Vai dar certo. Corta só um circulozinho. Ó, bem fácil. Esse chapéuzinho já tem aí no meu canal. Vou colar aqui, ó. Aí ela termina de fechar aqui com o chapéuzinho dela, tá? Aqui é muito fofinha, que ela fica linda com o chapéu. E a minha moranguinho tem chapéu, tá, gente? Tem chapéu. Vocês façam o chapéuzinho do jeito que vocês quiserem aí, tá? Ó. Eu vou fazer desse aqui, né? Aliás, fiz já desse aqui. Porque as minhas bonequinhas eu faço com esse chapéu. Quem quiser colocar aqui um pouquinho de plumantes aqui atrás, pode até colocar. Eu vou pegar ali o plumantes e volto com vocês. Peguei um pouquinho de plumantes, ó. Olha. Aí eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui. Pra fazer aqui um pouquinho, né? Ficar mais bonitinha. Mas quem não quiser, não precisa, tá, gente? Nem tudo que Dona Ureni tá fazendo aqui. Vocês, se não quiserem fazer, não façam. Tem coisas que eu faço porque eu gosto e dá pra fazer, tá? Ó. Aí vocês vão enchendo aqui, ó. Colando o chapéuzinho, certo? Vai colando toda essa beiradinha. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Meus amores, aqui tá finalizada a bonequinha moranguinho. Fácil pra todo mundo fazer. É por isso que eu digo. Eu me orgulho de fazer bonecas de pano, gente. Porque do nada, olha o que eu fiz. Olha o dinheirinho que eu vou ganhar. Então, é isso. Do nada, a gente vai fazendo aos poucos, né? E depois, quando a gente termina de montar tudo, olha o que vocês podem fazer e se transformar numa bonequinha linda. Ó. Tá vendo? Aí aqui também pega um lacinho aqui, tá, gente? Vocês podem fazer um laço, né? E colocar aqui. Eu vou fazer ainda. Um laço, ó. Vou fazer um lacinho aqui, ó. Aí, tanto a gente esconde alguma coisa pra ficar mais bonitinho, né? E realça também, ó. Faz um lacinho e coloca aqui atrás. Certo? E pela frente fica assim. Fica um trabalhinho incrível. Olha como faz a diferença colocar um pouquinho de plumante isso daqui. Certo, gente? Ó. Quando vocês costurar aqui, vocês podem costurar com a linha verde. Pra ficar mais bonitinha. Porque ela não tem calcinha. Isso aqui é como se ela estivesse com a leg. Uma calcinha leg. E a moranguinho tá aqui, pronta aí. Ó. Beijo no coração de vocês. Tchau, meus amores. Olha, gente. Olha que rostinho lindo. Olha. Linda, né? Então, quero todo mundo fazendo aí. Coloquem o papelzinho na mesa. Pega a canetinha e tirem todas as medidas aqui que eu dei. Porque é desse jeito. Tudo facinho. E vocês podem fazer um trabalhinho incrível e vender de 30 a 35 reais. Tá certo? Ó. Beijo. E ela... Deixa eu tirar a medida dela, gente. O tamanho dela pra vocês verem aí. Porque muita gente quer saber com quanto ela ficou. Ó. 32 centímetros. 32. Certo? Se quiser maior, aumenta mais a... A perninha. Pronto. Aí deixa maior. Mas esse tamanho é ideal. E todo mundo vai poder comprar. Certo? Beijo. Tchau, tchau, meus amores.